Bom dia, quarto ano! Como vocês estão? Espero que sejam todos bem, em casa, se cuidando. Na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos referentes à formação populacional e à diversidade cultural no nosso Brasil, tá bom? Para isso, peguem a coxinha de vocês, abram na página 5 e vamos lá! Bom, quarto ano, na nossa última aula, nós fizemos a leitura do cordel Pluralidade Cultural e com base nele, vocês teriam que responder algumas perguntinhas e a gente percebeu que esse cordel fala um pouco sobre a mistura de etnias que existe no nosso Brasil atualmente devido às migrações desses povos que vieram para cá, que contribuíram para a formação do nosso Brasil e quando ocorre essa mistura de etnias, nós chamamos então de miscigenação que é essa mistura dos povos que torna, que forma a nossa população brasileira como ela é hoje, tá bom? E a gente também estudou em história mesmo no outro bimestre, no segundo bimestre que os principais povos formadores do nosso Brasil foram os indígenas que já habitavam aqui os portugueses e os africanos, tá? Esses três principais povos que deram início ao processo de formação da população brasileira, tá bom? Bom, então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a identidade do povo brasileiro e a gente vai começar conversando sobre os indígenas que eram esses povos que já habitavam o nosso território antes dos colonizadores chegarem aqui Então, estima-se que viviam aqui cerca de 3 milhões de povos indígenas diferentes, né? Com diferentes hábitos, diferentes costumes, tradições que é aquilo que eu expliquei para vocês da história do bimestre passado que não existe apenas um povo indígena, um grupo indígena, não São vários grupos indígenas que existem com diferentes tradições, costumes, hábitos, tá? Então, é importante a gente lembrar isso E ao longo do tempo, a maior parte desses povos indígenas eles foram se dizimando pelo contato com os não indígenas ou seja, por esses europeus, por esses imigrantes que vieram para cá, tá bom? E os que sobreviveram tiveram sua cultura alterada devido a essa convivência com esses não indígenas, ok? Aí, abaixo, nós temos uma imagem que está representando aí uma família de um chefe kamakã que estão se preparando para uma festa, tá? Bom, continuando falando sobre os indígenas, né? A gente vai começar um pouquinho sobre a FUNAI que é a Fundação Nacional do Índio que tem como missão proteger e promover os direitos dos povos indígenas no Brasil, tá? Segundo ela, atualmente no Brasil restam pouco mais de 890 mil indígenas distribuídos pelas áreas rural e urbana de alguns municípios E tem também os que vivem na floresta amazônica que são isolados da sociedade nacional e de outros grupos indígenas, tá? Agora a gente vai analisar o gráfico que está apresentada a quantidade de indígenas na população brasileira de acordo com o Conselho Demográfico de 2010 O gráfico aí tem como título quantidade de indígenas na população brasileira e o total de indígenas que nós temos na nossa população que está em vermelhinho aqui é de 896.917 indígenas, tá? E dentro dessa totalidade nós temos uma divisão aqui indígenas que habitam em terras indígenas e indígenas que habitam fora dessas terras indígenas Então em verdinho aí a gente tem a quantidade desses indígenas que habitam nessas terras indígenas que é de 517.383 E em azul aqui a gente tem a quantidade de indígenas habitando fora dessas terras indígenas que é de 379.534, tá bom? Lembrando que cada quadradinho desse é equivalente a 10 mil pessoas, tá bom pessoal? E dessa forma esse gráfico foi construído tá bom? Para a gente obter essas informações Aí logo abaixo está perguntando De acordo com o gráfico A maioria dos indígenas brasileiros vivem em terras indígenas ou fora das terras indígenas De acordo com a análise do gráfico Vocês irão marcar o X no quadradinho correto, tá bom? Aí na página 6 Aí logo abaixo nós temos aí na seção Você sabe aí? Que está trazendo informação no quadradinho Que do total de 896.917 indígenas brasileiros Os dados de acordo com o consenso demográfico de 2010 324.834 residem em áreas urbanas Então em geral Eles vão à escola Eles falam a língua portuguesa Eles trabalham, tá bom? E isso no entanto não quer dizer Que eles abandonaram os seus valores As suas crenças As suas tradições indígenas Tá bom, pessoal? E aí ao lado a gente tem Uma imagem que está mostrando Estudantes Guaranis Em desfile de comemoração No 7 de setembro Em Amorbaim, tá? Essa foto é de Mato Grosso do Sul Ela foi tirada em 2012 Virando aí na página 7 Nós temos duas imagens Que está representando aí Na primeira imagem A vista aérea da aldeia Ayahá Da Itinia Calapau Que é uma terra indígena em Querência No Mato Grosso Essa foto é de 2018 Na segunda imagem Nós temos a vista aérea Da aldeia Vendaval Da Itinia Ticuno Que é uma terra indígena Evaré Tá? Essa foto é de Altos Solimões Em São Paulo, de Olivença E lá no Amazonas Essa foto também foi tirada em 2018 Então como eu expliquei a vocês Não existe somente um povo indígena E sim vários, né? Diversos povos indígenas Com diferentes costumes Tradições Modos de viver De se vestir Enfim Então a gente consegue perceber A diferença entre essas duas aldeias Né? As moradias são diferentes A gente consegue perceber Que a primeira A primeira moradia aí Da imagem 1 É diferente da moradia Da imagem 2 Então é aquilo que eu expliquei a vocês São povos indígenas diferentes Com costumes diferentes Tradições diferentes Modos de viver diferentes Agora a gente vai conversar um pouco Sobre as terras indígenas Que são essas áreas Demarcadas pelo governo Que são tradicionalmente Habitadas por esses indígenas E que são utilizadas Para as suas atividades produtivas, né? Com os recursos ambientais Necessários para o bem-estar E a produção física e cultural Conforme os seus usos Costumes e tradições também Mas infelizmente Mesmo essa área Ela ser um direito Desses povos indígenas Infelizmente Ainda eles ainda Sofrem com a invasão De grande parte Das pessoas Que tentam Pegar suas terras Para explorar Esses recursos Que possuem ali Tá bom? E também Eles enfrentam A falta de respeito Daqueles que vivem Nas áreas ao redor Nas áreas próximas A área Que esses indígenas habitam Eles acabam aí Aplicando agrotóxicos Pesticidas, né? Que promovem aí O desmatamento A poluição A poluição dos rios Principalmente do solo O que acaba prejudicando A vida, né? A qualidade de vida Desses indígenas Tá bom? Aí logo abaixo Nós temos uma imagem De um indígena Que tá observando aí Os peixes mortos Perto do rio Paralpego Em São Joaquim de Vicas Em Minas Gerais Tá? O rio Ele ficou poluído Após o rompimento Da barragem Do Matinho Em janeiro de 2019 Tá? Que foi uma tragédia Ambiental Que ocorreu no nosso Brasil Bom, pessoal Aí na página 8 Nós temos Algumas atividades Ainda são lá Na mão Sobre os povos indígenas E a gente sabe O quanto eles contribuíram Para a formação Da nossa identidade Cultural brasileira Na verdade Na questão aí Tá pedindo pra vocês Pesquisarem livros Jornais Revistas E sites Alguns exemplos De alimentos Objetos Vocabulários E costumes Costumes Vocabulários Nome de lugares Nome de pessoas E alimentos Que nós utilizamos Nosso dia a dia Que é dessa cultura indígena Tá bom? Na questão 2 Vocês vão continuar A pesquisa de vocês Sobre esses povos indígenas E agora Vocês vão procurar Mais algumas informações Façam no caderno Essas respostas Que vai ser melhor Para vocês Responderem Porque aqui Não tem espaço Façam o cabeçalho Coloquem a data de hoje E o número da página Tá? Da postil Na questão A Tá pedindo aí Esse senado é muito grande Não, tá pessoal? Pode ser a resposta Bem simples Somente mesmo Que tá pedindo a questão Para vocês Aprofundarem mais Esse assunto Sobre os povos indígenas No nosso Brasil Tá? E a gente sabe Que hoje Existem 355 etnias E 274 línguas indígenas Faladas no nosso Brasil Né? Atualmente Tá? Então vai ser bem interessante Essa pesquisa aí Questão 3 E última Só que preste atenção Que na questão 3 Tá pedindo aí Para vocês Construírem um texto Mas eu não quero Que vocês construam Esse texto, tá? Vocês somente vão Construir uma resposta Bem elaborada Para mim Pode ser De 5 6 linhas Tudo bem? Sem problema algum Tá pedindo aí Troque ideias Com os colegas E professores Sobre as informações Que pesquisar Depois escreva Um texto coletivo Respondendo A seguinte pergunta Atualmente Como vivem Os povos indígenas Brasileiros? Então Como a gente não Tá na nossa sala Pra gente fazer Aquela reunião Da gente conversar Né? A gente trocar Aquela ideia Infelizmente A gente vai ter que fazer Essa atividade individual Então Com base Na pesquisa De vocês Vocês vão responder Pra mim Não precisa ser texto Tá? Pode ser Somente a resposta Com uns 6 5, 6 linhas E vocês vão responder A seguinte pergunta Atualmente Como vivem Os povos indígenas Brasileiros Brasileiros Tá bom? Só isso Tá bom pessoal? A nossa aula de hoje Foi essa Espero que vocês tenham gostado Então É muito importante Que vocês façam Essa atividade Uma atividade de pesquisa Vai Abrir mais aí O conhecimento de vocês Vai ser uma Atividade bem legal Tá? Então Lembrem de Me mandar A foto Das atividades Concluídas O portal Positivo Homem Pra me corrigir E Beijão E até a próxima aula Tá bom? Tchau